Suñarai, 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 suñarai A noite perto me noveu, encontro-me neste pesar E sigo a todo, que a lua jurou guardar E este meu amor surgirá E este meu amor surgirá Sinto à espreita um tempo cruel Um tempo com pressa em passar Como digo, não quero ir embora Chorarai, 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 chorarai Escondo-me nesta capa Para o tempo não me encontrar Coimbra, o meu coração, para sempre ficará E este meu amor surgirá E este meu amor surgirá E este meu amor E este meu amor surgirá E este meu amor above A vitória E este meu amor Amém. 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 Sou ninguim Na flor caimada Na cinza fria Nunca se passa Uma noite bem Hoje estrangeiro da morte escura Pega nas armas Vem batalhar Enquanto a lua Não se habitua Dorme ao relento Até eu voltar Há muito tempo Que tu não via Um anjo negro Me vai tentar Batem a porta Da voz que daria Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Se um dia a vida parasse E a gente voltasse Ao tempo que havia E se um monteigo passasse E a todos Bebasse É um Um velho dia Talvez A lapa Cantasse E em pedra Gravasse A nossa Alegria Talvez 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 A lapa Estudisse E a perda Estudisse Alá Alá Poesia Se agora o rio pudesse Juntar quem padece De tal nostalgia E tanta gente viesse Sem sonhos nem pense E sem incrível dia Talvez pela paz chorasse E em pedra gravasse A nossa agonia Talvez a lá Paz surpresse E a pedra Paz surpresse E a pedra gravasse A pedra gravasse A pedra gravasse A pedra gravasse Paz surpresse Amém. 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 Onde a vida não agasas Oh, maldição Os deuses Estou tenido Lá longe Talvez o amor Encontre casa Lá longe Lá longe Lá longe Lá longe Onde a terra ainda deixa Bichos e homens livres Pelas marcas Lá longe Onde as gaivotas Comem peixe Mas não Na esteira turva Das tragatas Lá longe Onde não tereis futuro Oh, vendilhões De água Das cascadas Lá longe Talvez o amor Possa ser puro Lá longe Lá longe Lá longe Lá longe Lá longe Lá longe Quando amanhece eu vou para longe cantar Para longe cantar E ontem foi cumprido E hoje está cegado Quando escurece eu sou ser livre de dor Ser livre de dor Que a um homem sem amarras Só lhe resta o amor Diz que acreditás Num mundo livre e melhor Nas asas do mundo Sinto a vida passar Nas asas do mundo Sinto a vida passar E hoje está cegado E hoje vai cantar Amém 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 Amém. 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 Mas hoje seca teu prango, ergue os olhos, levanta a voz. Que nascerá de nós o canto, que nos fará não sentir sós. Mão, digo, chora por mim, as lágrimas que eu saí de cor. Mão, digo, chora por mim, as lágrimas que eu saí de cor. Oh, que há de ser de mim, se já não sai do meu amor. Oh, que há de ser de mim, se já não sai do meu amor. Oh, que há de ser de mim. 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 Amém. 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 Então, malta, é para a queima das fitas de 2018 que não vai nada, 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 mesmo nada, 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 então com toda a queima das fitas de 2018 é para a queima das fitas de 2018 e para a queima das fitas de 2018 é para o seu dia, e para a queima das fitas de 2018 e para queima das fitas de 2018 para a queima das fitas de 2018 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 O que é isso? 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 Vamos ao parque! Vamos ao ficar para amanhã. Frontline do Rio de Janeiro. O que é isso? 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 O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? E aí 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 E aí